A Opinião Sem Medo A situação de Dilma é difícil, mas ela ainda tem uma sobrevida. A situação de Dilma vai ficando cada vez mais difícil. O PMDB está desembarcando do seu governo. Agora, você acredita que o desembarque quer dizer que todos os votos do PMDB na Câmara serão contra Dilma? Não se engane. 80% do PMDB são de negociadores. Toma lá da cara. E Dilma tem a missão de conseguir 200 votos, exatamente 172, para barrar o impeachment na Câmara. Mas o quadro vai se avolumando. O país vai vivendo uma tensão política cada vez mais grave. E quais são os caminhos? Dilma vai perder na comissão do impeachment? Ninguém sabe. Vai ser caçada na Câmara não conseguindo os 172 votos? Não é impossível. Depois vai para o Senado. Dilma pode, lá do Senado, reverter? Ou seja, ainda tem muito chão pela frente. E Dilma pode dar uma cambalhota, usar a máquina do governo. Lula pode voltar a ser, voltar não, pode ser ministro para ajudá-la. Enfim, ainda tem uma sobrevida. Mas nesse curso todo, Dilma pode ainda dar uma sacada, uma cartada. Ela mandar uma medida provisória? Não. Uma emenda constitucional. Convocando eleições gerais em 90 dias. Renuncia. E chama para a decisão do povo. E aí, quem seriam os candidatos? Aécio? Lula? Ou seja, não se lula onde que Dilma está morta e que já perdeu de tudo. Ela não é boba e tem ao seu lado caciques que pensam muito bem e que não vão entregar esse poder com muita facilidade. Agora, eu só temo é uma coisa. Como diz Minucarta, na sua forma exagerada de prever as coisas. Esse país só muda com derramamento de sangue. Eu não acredito nessa hipótese. O povo brasileiro é pacífico. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.